O Celorival Nunes Barbosa reside no bairro do Diogo e compareceu aqui na 14ª Delegacia de Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência para fazer uma denúncia. Qual é a denúncia, Celorival? É pegar o ladrãozinho. O que esse ladrão fez, homem? O ladrão, naquele bairro nosso ali, ele rouba o sol e a lua. Bairro do Diogo? Bairro do Diogo, Rua da Paz. Rouba até pensamento? Rouba até pensamento, que tá mais rádio de jumento. Ele só não levou o tanquinho, é porque ele pisou lá em cima da escada, a escada quebrou, o ladrão, aí ele, afastadamente, saiu, pulou e saiu correndo em cima do muro. O que é, rapaz? O ninja destelhou a residência? É, tá aberto lá, a residência todinha lá, de fora a fora, a carreira de teia. Quem era esse tanquinho? Tanquinho de Dona Rosa. E Dona Rosa, não correu atrás desse ladrão, não? Ela tem as perninhas cambais, não pode correr, só com facãozinho, mas não deu de alcançar a perninha dele. Ela puxou o facão? É, ela tá com facãozinho. E se fosse o senhor no lugar da Dona Rosa, tinha feito o que, rapaz? Rapaz, tinha saltado o muro, tinha pegado ele. Atrás desse mala? Atrás do mala. Mas lá tá uma coisa horrível, lá tá demais mesmo. Lá eles são combinados lá, aqueles malas. Aí nós queríamos pro Evidente que a polícia for lá reparar a casa da veinha, que a veinha não tem marido, é sozinha lá. O que foi que aconteceu esse furto? O furto começou 12 horas da noite. De ontem para hoje? Sim. O senhor, inclusive, também parece que já foi vítima algumas vezes desses elementos lá no Diogo, é verdade? Rapaz, eu tenho visto muito eles com esses tal fazerem o derrubo lá. Suportava a situação? É, super tosse. Ninguém pode dormir nas casas lá. Você vê cachorro lá, tinha salva, mas tá atrás da casa. Ali. Você não pode abrir a porta que ele... Seu dante, ele dá um tiro com a garruncha. Porque hoje em dia não tem revolver, não. Tem a garruncha e faca. E o senhor tem medo dessa bandidagem? Eu tenho medo demais. Sou moro sozinho, aí eu tenho muito medo também. Sou aposentado, aí... Eu não dou o nisso que eu tiro meu dinheiro pra não ver invadir minha casa. Mas por pouco o camarada não levou o tanquinho lá do Dona Rola? Não levou o tanquinho da Rola, porque ele não pode jogar logo em dia. Mas se levava, o outro bairro tava lá esperando lá embaixo. Pra pegar o tanquinho e levar. E se o senhor pegasse esse ladrão, o que o senhor fazia? Eu vou estar aqui pra dentro, porque ele todinho. Sem jeito, ele tá aqui mesmo. Babarro ele todinho. Você falou que ainda comia o feijão dele? Tá seguro, seguro. Ainda comia o feijão dele? Eu comia o feijãozinho dele, bem comidinho. Olha, eu tô comendo um toitinho do porco baé, com o feijão de corda. Um leitãozinho. É, do porco baé com o feijão de corda. E o rei todo tem pé em pé. Mas dá sustância mesmo, o caba fica forte. Dá sustância. Em cima e embaixo. Eita!